A grande notícia da semana está aqui ao meu lado, considerado um dos grandes intérpretes do carnaval brasileiro de todos os tempos, ele é a nova voz da escola de samba Vai Vai para o carnaval de 2011, Vander Pires, no mundo do samba, comigo Raul Machado, com exclusividade a primeira entrevista de Vander Pires após o anúncio como novo intérprete do Vai Vai aqui no programa no mundo do samba. Vander, estou muito feliz de te entrevistar, te agradeço pela oportunidade e em nome de toda a comunidade do Bixiga e do carnaval paulistano, seja bem-vindo ao carnaval de São Paulo. Obrigado Raul, eu que te agradeço, o carinho e o respeito, é um prazer para a gente estrear, fazer essa estreia com o pé direito em uma escola maravilhosa como o Vai Vai e estrear não tem problema. Você que é um cara meu amigo, que é um cara irmão, a gente sempre no médio esforço, quando você fala de Raul Machado, é um cara irmão, uma pessoa irmã, então a gente tem que ter muito respeito, e não só eu, até minha esposa que trabalha comigo, sempre, não, quando é Raul separa o espaço, né? E obrigado, é pra gente, é uma honra estar chegando na Vai Vai e eu queria agradecer e a toda a comunidade do Bixiga, a toda a comunidade do carnaval paulistano, né? Uma carreira vitoriosa no carnaval brasileiro, passagem por grandes escolas, como Salgueiro, Mocidade Independente de Padre Miguel, Viradouro, Grande Rio, entre outras por todo o Brasil. Bate uma certa ansiedade, um frio na barriga e encarar o Bixiga, encarar o Vai Vai, Wander? Cantar hoje na escola mais histórica, né? A escola que tem mais histórias, a escola mais tradicional do carnaval de São Paulo, é pra mim assim, e a escola também mais campeã. Mais títulos tem do carnaval. Mais títulos tem do carnaval. É pra mim uma honra, é pra mim uma honra, é um prazer muito grande, é um desafio na minha vida, né? Diferente. A notícia, ela não só tá bombada aqui em São Paulo, tá bombada em Porto Alegre, tá bombada no Rio. Olha o que São Paulo fez com a minha vida, o que o Vai Vai fez, né? Olha o que o Negritão fez com o Lorival e tal, né? Eles são os culpados disso aí junto com você. É, o presidente aí, meu amigo, meu irmão, Lorival, né? Que a gente já conhece bastante tempo e também o Renato Maluf, uma pessoa maravilhosa, Aurora, né? Pessoas que nos deram esse apoio, toda a parte da harmonia com o Caio, né? Que é vice-presidente, presidente, a parte da presidência também. O Penteado, que nos deu o maior apoio também. Eu fico muito honrado, né? De estar todos juntos e receber esse apoio de um amigo como você. Uma curiosidade que o internauta do No Mundo de Samba com certeza tem. Como é que surgiu esse teu grito de guerra tão tradicional, que emociona essa puca aí, vai emocionar o Anhembe? Como é que surgiu esse grito de guerra? Vamos lá, a hora é essa? Rapaz, poxa, surgiu mais ou menos, tem uns 17, né? Pra 18, pra 17 anos, no Ossam. É, mais ou menos, no período em que eu gravei o primeiro Samba e Rede, nós já tínhamos gravado o samba e ficou aquela dúvida, né? Vai fazer o quê? Como é que vai fazer? Que não sei o quê. Surgiram no... E quando eu comecei a gravar esse samba, várias pessoas, Jorge Cardoso, meu padrinho, Paulinho do Ouro, veio sugerindo várias coisas. Brilha minha estrela, brilha minha vida. E surgiu até esse grito, né? É um grito que eu posso dar pro meu filho, se ele vier cantor. Não é um outro que eu tenho guardado, né? Mas surgiu e eu virei pra ali, porque não alô meu profundo de Padre Miguel? Ah, porque não a hora é essa? No Carnaval 2011, Vander, só vai vai ou vai defender também alguma outra escola? No Carnaval 2011, a gente tá resumido em São Paulo e Estado-Maior da Restinga, lá em Porto Alegre. Então você canta aqui em São Paulo sexta e sábado lá? Sim, sábado lá. Canto em São Paulo sexta aqui e sábado lá no Estado-Maior da Restinga. Pra manter, gente, essa voz inconfundível, considerada por muitos como uma das vozes mais belas do Carnaval, algum truque, algum segredo, alguma técnica, como é que você faz pra manter sempre essa voz aí, nota 10? É uma coisa que às vezes a gente passa do limite do que Deus dá pra gente, né? E às vezes dá um problema em outro, mas a gente faz os cuidados de... O mais importante é dormir, né? Não adianta dormir, não dormir... Se você não dorme, não adianta. Tua voz não se renova, não se... Dormir, fazer bastante exercício vocal, que é o lado da fono, né? Que a gente faz... Sabe, já tenho a mesma fono há seis... Seis anos, sete anos. Minha fono, mesmo otorrino, né? Doutor Rinaldo, doutora Maria da Penha, que é a fono, né? Que me atoram lá e tal, quando eu chego lá com a garganta doendo, eles fazem... Se brigam comigo que eu tomo remédio às vezes... Por conta? Por conta, né? Então, eu tô aqui em São Paulo, tá um problema... Aí eu faço minha mesma... Eu mesmo, minha medicação. Outro dia o cara falou, não... O colega falou assim pra mim, cara... Bebe o risco que é bom pra garganta, é bom agora. Falei, não, não, risco que não. Bebo, não. Obrigado. Bom, internauta, foi a primeira entrevista de Vander Pires aqui no Bixiga. E Vander, mais uma vez, quero aqui agradecer você pelo carinho, por ter atendido a gente, logo assim, dois dias depois de assinar, de fato, esse contrato com o Vai Vai. Saiba que o programa No Mundo do Samba estará aberto pra sempre divulgar o teu trabalho. Nós acompanhamos aqui de São Paulo já há bastante tempo. Só temos a desejar muita sorte que você seja bem-vindo aqui ao Carnaval de São Paulo. Fará muito sucesso. Com certeza sabemos da tua competência, do teu talento, da tua carreira. E nessa nova fase, que como você bem disse, é um desafio. e toda a nação alvinegra, da escola do povo, está feliz da vida, como diz o samba, pela tua contratação. Muito obrigado por atender ao programa No Mundo do Samba. Obrigado. Eu queria te agradecer também pelo apoio que você vem dando a gente, pela maneira sempre carinhosa e respeitosa que você trata todo o mundo do samba. Os internautas que admiram o teu trabalho, que acompanham a tua carreira, por várias escolas que você já passou, e vão continuar te acompanhando agora pelo Vai Vai. Que mensagem você deixa para milhares de pessoas que acompanham o teu trabalho, que admiram a tua carreira, e que estão analisando, observando essa matéria, e vendo mais uma importante mudança, uma importante fase, o começo de uma nova fase, um desafio na tua carreira. Qual a mensagem que você deixa para os fãs, eu conheço vários, e tem muitos fãs admiradores do teu trabalho. A sua mensagem para os seus admiradores. Eu queria deixar uma mensagem e também agradecer a eles, as pessoas que sempre nos apoiam, que sempre nos defendem, nas notícias do Brasil, pessoas como você, que sempre nos dão a oportunidade de falar. agradecer a eles por não acreditarem nas coisas em que escutam, negativo ao nosso desrespeito. Ou sempre colocar as coisas, queria agradecê-los, ou sempre colocarem as coisas positivas em primeiro plano. Muito obrigado pelo carinho, e dizer para eles que nada é maior do que a força divina, a força de Deus. e se a gente tem um sonho, se cada um de nós temos um sonho, nós temos que buscar ele, esse sonho. Também é um grande sonho, estar em São Paulo sempre foi um sonho meu, é um grande sonho que vai se realizar através da Vaivai, da nossa escola. E meu sonho é fazer meu CD, terminar meu CD, meu projeto de meio de ano, e poder lançar para o Brasil. Meu sonho é poder cantar e tentar e cantar o Brasil com o samba e com a música do meio de ano. Você falou de sonho, hoje eu tenho um sonho que eu não posso deixar de dizer, que tenho, todo mundo sabe da história minha, eu tenho dois príncipes e uma princesa, tenho vários príncipes, tenho cinco príncipes, cinco príncipes, é, e uma princesa. O meu sonho é poder dar uma vida digna, uma vida legal aos meus filhos, é poder plantar, poder plantar, poder encolher mais tarde, mas com dignidade, como uma coisa que eu sempre fiz, mas com caráter, sem ter que mexer em ninguém, sem ter que mexer em nada de ninguém, sem ter que desrespeitar ninguém, como eu sempre procurei fazer a minha vida. E, meu sonho é poder dar uma vida, é, mostrar para o meu filho que o pai dele, sabe, para os meus filhos, principalmente os que vivem comigo, os que estão do meu lado, que são, que têm amor por mim, né, que me chamam de pai todo dia, tá, sabe, poder mostrar para ele, quem é o pai deles, sabe, que eles podem tirar proveito, sabe, tanto da parte positiva, como da parte negativa, que as pessoas falam, de Vander Peris. Gente, fazia tempo, que eu não fazia uma entrevista, e que eu sentia na pele, a emoção do entrevistado, vocês não tem noção, madrugada já, de sexta, para sábado, aqui em São Paulo, e ele atendeu a gente com um carinho impressionante, só quem participou aqui dessa matéria sabe, a humildade desse rapaz. E eu queria dizer uma coisa, eu sou suspeito para falar do Vander, porém, o que ele disse aqui é verdade, muita gente, não vou nem dizer falou, escreveu através da internet, muita coisa, muita bobagem, mas não sabe, não conhece o coração, o talento e o profissionalismo desse jovem. Vocês podem ter certeza que o Vander Peris não irá decepcionar a nação do Bixiga, irá honrar as cores dessa escola, e mais do que isso, está cheio de garra, de vontade, e fazer um grande trabalho. E quando o Vander Peris está assim, meu amigo, sai da frente, porque vai ser mais ou menos assim, confere aí. Alô, Raul Machado, no mundo do samba já é! Alô, vai, vai! Alô, Bixiga! Vamos lá! A hora é essa! Feliz da vida, lá vem o Bixiga, exemplo de comunidade, a música venceu, o dom é luz que vem de Deus, da emoção, vai, vai, resplandeceu. Feliz da vida, lá vem o Bixiga, exemplo de comunidade, a música venceu, o dom é luz que vem de Deus, da emoção, vai, vai, resplandeceu. Dos céus, em um cortejo divinal, os deuses da inspiração, lançou talento a um mortal, um ser abençoado, que hoje brilha neste carnaval, as sinfonias de bar, regeram o seu destino, orgulho brasileiro, chove em pianista genial, em preto e branco, sucesso internacional, na sua fé, resistiu a dor da adversidade, suplantou com muita garra, e amor, e assim, na sua força de superação, buscou, a verdadeira vocação, um novo incidente o quis derrubar, mas com maestria se pôs a lutar, por seu ideal, luz da ribalta que jamais se apagará, ao som de bravos e aplausos, a Saracura agora vem cantar, feliz da vida, lá vem o bexiga, exemplo de comunidade, a música venceu, o dom é luz que vem de Deus, da emoção, vai, vai, resplandeceu, valeu!